Deixei o marolar, taquei o traje e lancei a régua No meio do meu celular, coloquei penha, bali da selva De fato que nós vá brotar, muito sagar te faço uma proposta Cola com os cria da firma novinha, que eu sei que tu gosta Tropa do Paulista te bota, te bota, maca com o russo te pega de só Aqui no CPX, rola a putaria, DJ Curvina que chama gostosa Tropa do Abelho, essa porta meiota, o professor porta a caca tambor Aqui em Nova York, fica suave, hoje é dia de bala Aula já começou, tropa do Paulista te bota, te bota Maca com o russo te pega de só Aqui no CPX, rola a putaria, DJ Curvina que chama gostosa Tropa do Abelho, essa porta meiota, o professor porta a caca tambor Aqui em Nova York, fica suave, hoje é dia de bala Aula já começou,數 Pode gostei comigo Pode gostei comigo Deixei o marolar, taquei o traje e lancei a régua No meio do meu celular, pulou que bem, valida a selva De fato aqui no ar vai brotar, muito sagar te faço uma proposta Cola com os cria da firma novinha, que eu sei que tu gosta Tropa do paulista te bota, te bota, maca com o russo te pega de soca Aqui no cpx, rola putaria, DJ curvina que chama as gostosas Tropa do abelha, essa porta meiota, o professor porta aca tambor Aqui em Nova York, fica suave, hoje é dia de baile, ela já começou o gol Cola com o paulista te bota, te bota, maca com o russo te pega de soca Aqui no cpx, rola putaria, DJ curvina que chama as gostosas Tropa do abelha, essa porta meiota, o professor porta aca tambor Aqui em Nova York, fica suave, hoje é dia de baile, ela já começou o gol Pode gostar comigo Pode gostar comigo Pode gostar comigo Pode, pode, pode Jorca de Jorca de